Olá, começa agora o Redação TV Campus. As notícias da Universidade Federal de Santa Maria, você confere aqui. Para quem pretende fazer o vestibular da UFSM, hoje é o último dia para se inscrever. Os estudantes devem acessar o site da Copervis até hoje para garantir a inscrição. O pagamento da taxa deverá ser feito até amanhã, dia 23 de setembro. Lembrando que as provas serão aplicadas de 12 a 14 de dezembro. São mais de 4 mil vagas distribuídas em 105 cursos nos quatro campi da Universidade. Você sabe a quantidade de comida desperdiçada diariamente no Brasil? Segundo a ONG Banco de Alimentos, são em média 39 mil quilos. Esta quantia diária daria para alimentar cerca de 19 milhões de pessoas diariamente. E para ajudar a diminuir esses números, o restaurante universitário da UFSM realiza a 12ª edição do projeto Resto Zero. Com o slogan, você colocou no prato só o que vai comer, o projeto busca incentivar a comunidade universitária a diminuir o desperdício de alimentos. Com um grande fluxo de usuários, o RU contabiliza um número expressivo de alimentos que acabam indo para o lixo. Só para o almoço são distribuídas mais de 7 mil refeições todos os dias aqui no restaurante universitário. Em média, 5% do que é servido pelos usuários é desperdiçado todos os dias, o que gera um número de aproximadamente 3,5 toneladas por mês. Em 1999, o RU trabalhava com um serviço chamado de bandejão, onde a comida já vinha servida para o usuário. Nessa época, um estudo apontou que existia um índice de até 25% de desperdício. A partir disso, o restaurante adotou o sistema self-service para diminuir essa porcentagem. Já a partir de 1999, a gente conseguiu reduzir esse índice de desperdício para em torno de 8%. E desde lá, todo ano a gente vem construindo essa campanha, Resto Zero, para tentar se chegar ao mais próximo do zero. Hoje em dia, então, a gente tem um desperdício em torno de 5%, que é dentro do que é aceitável. No entanto, como a gente tem um número muito grande de usuários, esse 5% de cada um deles, no final do mês, dá um número muito grande de desperdício de alimentos. Neste ano, a campanha pretende conscientizar o público através de várias ações que incentivem o não desperdício também no dia a dia. Nós pensamos em utilizar frases e dados a respeito do desperdício no mundo. Além do desperdício no RU, também o desperdício no mundo. Para que assim o usuário leia e pense que no mundo o desperdício é muito grande, que ele pode ajudar de alguma forma, começando aqui pelo restaurante, começando pelos restaurantes que ele almoça quando está fora da universidade, pelo desperdício na sua casa. Nas próximas semanas, o projeto pretende intensificar a aplicação de adesivos informativos nas mesas dos restaurantes e colocação de banners da campanha. Bacana a iniciativa. Bom, e hoje, um importante órgão da UFSM completa 41 anos. É a imprensa universitária, subordinada à Pró-Reitoria de Administração, que atende os serviços de gráfica e impressão de toda a universidade. Hoje pela manhã, o aniversário foi celebrado no evento Imprimindo Café, que reuniu servidores aposentados da administração central também. Houve ainda também a entrega de uma homenagem simbólica e a máquina mais antiga da gráfica foi posta em funcionamento para marcar os 41 anos de trabalho. Parabéns! A UFSM, além de um local de estudo, também é local de moradia de diversos alunos. O pessoal da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis quer saber como é que o olhar dos alunos sobre o campus da universidade é retratado. Para isso, eles estão realizando um concurso fotográfico. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis está com o concurso fotográfico A Universidade que Habito, voltado para os alunos que residem na casa do estudante. Eu estou aqui com o Jais, que vai nos explicar um pouco melhor. Jais, de onde surgiu a ideia do concurso? Bom, esse concurso tem como foco trabalhar a questão da identidade do estudante que reside dentro das moradias estudantis da UFSM. Então, reforço da identidade, tentando que o estudante capture na fotografia o seu dia a dia, os lugares onde ele transita e toda a beleza do campus e que mostre isso. Ou seja, é um objetivo de reforçar essa identidade de estudante e o estudante que mora aqui. E como os estudantes que residem aqui na casa do estudante podem fazer para participar? Basta acessar o Facebook, a nossa página do SATI. No Facebook é SATI Praia. Onde vão ter as instruções de como enviar essa fotografia. Essa fotografia pode ser de qualquer espaço que seja interessante para esse estudante. sendo dentro do campus e é importante que ela deve ter uma descrição do que significa aquela foto para aquele estudante. Eu sou psicólogo, é uma turma de estagiários que está promovendo, então a Tiobe vai usar para desenvolver um pouco nisso. Que a pessoa reflita um pouco do que significa estar nesse campus e viver dentro de uma universidade. Lembrando que as fotos podem ser enviadas até o dia 1º de outubro. O projeto Reconhecimento Profissional da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas homenageia servidores que completam de 10 a 40 anos de dedicação à universidade. Amanhã, a homenagem será aos servidores que completam 20 anos. A cerimônia acontece às 2 horas da tarde no Salão Emembuí, que fica no segundo andar do prédio da Reitoria. Para conferir a lista de homenageados, acesse o site da UFSM. Segunda-feira é dia de TV Campus Especial. E o programa de hoje é com Arion Pila, servidor da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Vamos saber um pouco mais sobre a vida do Arion e o envolvimento dele com o movimento tradicionalista gaúcho. O TV Campus Especial vai ao ar hoje, à noite, às 9h30. E o Redação TV Campus de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri